E já passando aqui pra desejar uma excelente noite a todos. Galera, já é madrugadão aqui na casa. E quem que eu vou trollar hoje? Vou trollar a Paulinha, isso mesmo. E vou tá acordando ela com o meu ratinho, porque ela tem pânico com o meu rato, tá bom? Vamos ver se vai dar bom, se não vai dar bom. Eu acho que não vai dar muito bom pro meu lado, não. Mas sem enrolação, e bora pro vídeo. Larinha, a gente já tava acampando, né? Já tá de madrugada. Tô cansada. A gente já fez pipoca, a gente já fez doce, a gente já comeu pra caramba. E a Paulinha tá no décimo sono lá no acampamento. Ela não conseguiu dormir, ela não. Que chacolca, hein? É a que ela comeu, eu tomei o dia inteiro, trabalhou o dia inteiro. E ela está dormindo. E o que que a gente vai aprontar com ela? Sai esse bichinho aqui pra dormir. É, eu vou colocar um rato lá dentro, gente. Mas na verdade, não vai ser o meu, né? Vou catar o meu rato na mão e tal. Mas não vai ser o meu rato. Vai ser esse pimpolinho aqui que não é de verdade. E vamos ver qual que é a reação dela, né, Lara? Como será que a gente joga nela? Ai, eu vou chamar ela, ó. Vamos esperar mais um pouquinho. Eu vou chamar ela e vou falar pra ela que foi mostrar o rato pra você. E o rato entrou lá dentro. A gente coloca isso aqui em baixo do travesseiro dela? Não, eu vou jogar lá dentro. Na cara dela? Sim, não, na cara dela. Eu vou jogar perto do pescoço dela. Vamos sair. Vamos ver a reação dela. E se a gente colocar assim, assim, bem abraçadinho pra ela? Aí fala pra ela. Não, ela tem pânica, ela tem pânica. E eu vou mostrar o meu. Eu não sei se eu coloco o verdadeiro, se eu coloco o falso. O que você acha? Ah, se você colocar o verdadeiro, ela vai se bater tanto dentro da barra. Vai esmagar o bichinho. É, então não dá. É, não dá pra deixar, né? Não dá, né, Larinha? Não dá. Vamos fazer a testosterona de mão. Eu tô morrendo de sono. A Lara tá caindo de sono, cara. Vamos lá, Larinha. Larinha. Oi. Olha aqui. Eu tenho essa pelada e tenho a peludinha. E aí? Nossa, a ideia da morde tá forte, né? Ela não morde, cara. É muito docinha. Ela é queridinha, mas a Paulinha tem medo, né? Não é, filha? Eu não vou deixar você... É, eu não vou deixar você ser amassada, não. Né, minha linda? É coisa linda da mamãe. Fica aqui. Segura que ela quer fugir. Não, não quer não. Ela tá curiosinha. Ela quer saber desse amiguinho se eu tô na tua mão. Tá, calma. Vamos, minha linda. Ó. Ó, um irmãozinho aqui pra você. Clarinha. E também, pessoal, tem a peludinha, que é uma companheirinha dela. Vamos lá. Traz a de mentira. Calma, filha. O Lara. Oi. Se eu colocar minha ratinha ali, ela infarta. Nossa senhora. Agora tá até meio aberta. Eu vou entrar, vou colocar o meu titilo no ladinho, porque eu tô vendo o pescoço dela. No pescoço? Cadê o falso? Ela tá aí. É, ela sabe que eu tenho a peludinha, ela sabe que eu tenho essa daqui, né? Pera só um pouquinho. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Aí, eu tô com dó de aguardar ela. E a bichão não dá espaço pra nós não, sabia? A gente vai ter que dormir fora. Vamos botar ela dentro? Pera, mas eu vou apanhar a falso, não vou apanhar ela não, senão a Paula infarta. Deixa eu ver. É, vão colocar o falso, porque ela não, senão ela machuca. Então, vai entrar. Ó, filha. Paulinha dormindo. Ela passa até mal. Lara, tô com dó. Juro, juro, juro. Rapaz, eu tô com dó dela, cara. Pesada. É, mas é que a pai dela nem acordar com o rato, sabia? Eu tô com dó, cara. Lara, eu tô com dó dela, mano. Deixa eu colocar essa daqui ali, pera aí. Vou guardar essa daqui, a verdadeira. Pera aí, ou se eu coloco a verdadeira? Ah, não, vou colocar a verdadeira, não. Vou colocar a falsa. Já eu volto. Guardei, 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 Lara. Joga lá e fala pra ela aqui. Fala, Paula, Irene, colocou o ratinho, vou dormir aí com você. Ih, acorda ela com o rato na mão dela. Eu vou colocar o rato na mão dela e fechar a barraca. Não, ela não vai acordar. E daí te acolhar e fala pro rato. Não, encaixa na mão dela e fala, Paula, Paula. A Irene colocou o rato aí. Deixa eu ver o que você vai colocar. Aqui, ó. Tá diminuindo. Vai lá, vai lá, vai lá. Coloca na mão dela, encaixa, encaixa, Lara. Encaixa, Lara. Deixa aí, deixa aí na mão dela primeiro. Depois, nós cutuca ela. Deixa aí. Lara, eu quero fechar essa barraca. Meu Deus, é fech... É, não, fala o seguinte, fecha. Fecha a chacoalha e fala que o rato entrou. Isto. Caramba, você não tem dó também, filha. Lara, fechou? Fechou? Deixa eu ver. Aí, dá pra ver? Dá pra ver mesmo? Caramba. Deixa eu ver. Cara, ela tá em pânico. se ela vai achar que é de verdade esse rato aí. Vou segurar aqui, ó. Pera aí. Eu tô com dor, cara. Você pode fazer qualquer coisa com ela, menos chegar rato perto dela. Meu Deus, Paula, Paula. Paula, o rato, o rato entrou na barraca. Paula. Fala, a Irene jogou um rato aí. O rato entrou na barraca. 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 Ah, meu Deus do céu. Não, a gente colocou... Paula, calma. Pera aí. Abre, abre, abre. Abre sim. Não abre, tadinha. Abre, abre. Sai, Paula, sai. Abre aqui. Abre. Abre aqui. Deu de enxão de fora. Eu tô passando. Abre o zíper pra ela, Lara. Abre. Não, Lara, não fecha. Vai logo, caramba. Não é de verdade, não, besta. É trollagem. Abre logo. Calma. Eu fiz xixi na calça, cara. Eu fiz xixi na calça, Paulinha. Paulinha. Não, cara. Eu não olhei toda a minha calça. Ai, minhas costas. Paulinha, eu fiz xixi na calça, cara. Paulinha, é de mentira, cara. Credo, Paulinha, que cara de demo. Caraca, Paulinha. Não fica assim, não, Paulinha. É de mentira. Pega ela pra ela ver. É um rato de... Meu, passei mal, cara. Não consegui nem gravar. Eu agredi até a Lara. Hã? Eu agredi a Lara. A Lara procurando. Não sei quando você não quer pra barrar. Gente, você jogou nela, sua louca. Paulinha, eu não aguentei ver a Lara. Tendo colocando na tua mão, cara. Ai, nossa, ela me deu uma unhada aqui nas costas. Cara, o que você fez nas costas da Lara? Fila da mãe, da onde que é isso aqui? Não sei, cara. A Lara que me deu... Você é do mal, Lara. Você me paga. Não fui eu? Nossa, cara. Ela vai gastar. Meu Deus, que medo. Nossa, cara. Você é que bota a gente pra vir pra fora da barraca e eu... Você acredita que eu ia colocar o verdadeiro, mas eu fiquei... Eu ia matar alguém. Eu ia fazer um assassino. Não, cara. Do que você se bateu. Você ia esmagar o rato. Meu Deus do céu. E daí você... Você... Eu ia jogar a Lara aqui na piscina. Eu ia, mas eu sim, vou lá no tempo. Não dá pra mim nada que ela me deu... Por isso que... Eu fico assim, porque a gente jogou rato em mim. Gente, eu tô passando mal, cara. Eu ia colocar o rato sozinha ali, cara, com você, mas eu fiquei com medo, cara. Fiquei com medo de você matar. Não, pelo amor de Deus. Eu tive uma crise de riso, Paulinha, porque ela foi fechar você, ela não teve dor. É, falando a coisa que eu vou assistir depois, tá? Eu fiz alguma coisa? Fez. 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 Eu tava segurando a lanterna no canto. Tá, agora filma aqui. Mijou? Mijou? Vaca. Você mijou na roupa? Paulinha, você fez xixi na casa. Eu tô passando mal, gente. Eu não, você me jou? Eu tô me jou na roupa. Vamos lá, gente. Eu tava quieta. Eu não queria falar a verdade. Tadinha, cara. Eu tô me jou. Que nome. Me dá a barraca do Gui. Ai, que medo, cara. Se fosse um caso de verdade. Deixa eu ver, Paulinha. Só um pouco, pra trás tá mais. Não, pode olhar. Abre, pra mim ver. Abre aqui. Deus do céu, só foi um pouco, só. Caraca, cara. Paulinha, que mijadeira. Não, meu. Eu tô com medo. Ah, Paulo, Paulo. Acho que eu arranquei a cabeça dele aqui. Ô, Paulinha. Pô, mas que horas que é? Você mijou, Paulinha. Vocês são loucas, gente. Pelo amor de Deus. Eu já tava... Olha a minha calça de pula-brejo aqui. Metade na canela. Depois dessa aqui, eu mereço um novo uniforme do RG. Então, só se você falar o nome da loja do Renato. Certinho, você ganha o conjunto completo de moletom dele, que é o novo. Vai lá. Com pênis. Nossa. Eu não sou a dona. Você é a segunda vez que você faz eu fazer xixi na roupa. Eu não sou a dona, filha. Eu sou a mãe dele. Vai lá. Eu também quero. www.lojarenatogarcia.com Errou, errou. Ó, gaguejou, errou. Ah, vai limpar esse mijo aí, menina. Ah, tá. Deixa eu te contar a sua cabeça comigo? Eu tenho pânico de aranha. Eu dormindo lá em Foz, juro, é que não foi gravado. Você acredita que ela colocou uma aranha perto do meu travesseiro com a infartei? Você merece isso e muito mais. Agora você me aguarde, porque vai ter vingança dessa. Ela jogou aranha em mim, cara. Meu braço tá morrendo, porque eu me joguei com tudo aqui. Meu braço. Não vai morrer não, Paulinha. Eu já sei o que eu vou te dar de presente. Uma fralda? Fralda descartável. Eu não me girei muito. Só foi um relinho, né? Não, só um pouquinho. Aham. Então volta a dormir. Dá um ratinho de brinquedo aí. Não. Pega. Ó, não chuta. Ai, eu chutei errado. Nossa. Paulinha, mas eu tô... Bom, então vamos fazer o seguinte. A gente tá aqui. Pode ser? Não tá aqui, porque o meu não foi filmado, né? Cia da mãe. Você acredita que eu dormindo em Foz, na caminha da mamãe dela, ela bota uma carangue... Era uma caranguejeira, não era? Aquelas aranhas. Ai, não foi tanto assim. Eu não fiz. Você fez isso na calça? Não, eu não fiz. Mas eu fiquei... Como que eu fiquei? Eu fiquei tremendo, né, Paulinha? Eu tive uma crise nervosa, porque eu não posso ver. Agora tudo pra você... Não, não. Não é? Você é da aranha? Vocês duas me aguardam que eu vou preparar uma troca. E ela riu. E ela me achou com cara de bozo aquele dia. Aí eu liguei pra minha nora e falei o que a gente vai fazer com ela. Sabe por que eu acreditei nessa trocagem? Porque aqui tem um rato, os dois dela. É. E ela já tava prometendo que ia uma hora desse dia... Se você não tivesse me feito aquilo em Foz do Iguaçu, eu não tinha feito isso com você. Não tem problema. Mas não tá aqui, porque eu não filmei. E eu vou filmar e aí... Ah, você queria ter filmado a maldade comigo? Porque não deu tempo. Não deu... Foi um rolo louco, mas... Gente... Deixa eu falar pros meus inscritos amados. Do jeito que você é, você nem medo da aranha, você é fazer amizade com a aranha. Você gosta muito do bicho. Você viu gostar de rato? Não, não. Eu gosto dos bichos, mas de aranha, assim, cara, eu tenho medo um pouco. Não faz mais isso não, tá, Lara? Eu? Eu? Ela aprontou comigo, mas eu já tinha perdoado. Lara, eu? Você nunca foi trollada. Sua vez vai chegar. Lara, eu nunca fiz nada pra ninguém. Ela já te trollou, hein? Eu nunca fiz nada pra ninguém. Já? Ela já passou a mão na minha cara também, viu? Então, porque a dela tá guardada. Tá andando, filho. Tá andando. Não, Paulinha. Vem, vem. Vamos tomar um banhozinho. Depois você volta a dormir, tá bom? Minha calça, viu? Meu Deus do céu, que vergonha minha. Vai tomar banho no chuveirinho da piscina? Tadinha. Não, Paulinha, vem. Vem, amorzão. Vamos. É, nunca mais faz com aranha, que eu não meto rato aí de mentira na tua... Nossa, nunca passei tanto medo na minha vida. Ah, claro que não, né? Ela tem medo mesmo, eu conheço. Pode aparecer qualquer coisa na minha frente, qualquer ser sobrenatural. Mais medo do que o rato, não vai ter. Ah, senão. É verdade. Vamos encerrar, vamos, vamos. Depois amanhecer no dia, a pessoa vem gravar essas coisas com a gente. Ah, beija, vida. Vamos. Vai, vai lá. Eu vou pedir um momento. Vai lá lavar a chimbica pra você... Pra fazer eu passar essa vergonha de dia. Pra você dormir. Vamos encerrar por aqui? Vamos. Beijo, meninas. Galera, mas eu deixando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, fui.